E aí galera, beleza? De nada com vocês com mais um vídeo de GTA V Online, estamos aqui pessoal para mais um vídeo, veja só moleque, que bizarrice velho, esse glitch muito insano mano, você vê que ele está jogando aí ó, armas para a dançarina igual, veja só, ela não merece um dólar, ela merece armas que são mais caras Mano, muito zoeiro isso aqui, muito foda, como também galera, muito simples para você realizar esse glitch aqui no GTA, bom galera, só funciona apenas na geração nova, não funciona na geração antiga, porque você tem que ficar em primeira pessoa, então funciona aí no Xbox One, como também no Playstation 4 Toma armas, armas e mais armas e mais armas, eu vou ensinar para vocês como faz, bom galera, voltamos aqui, você vê que eu estou aqui no strip club, como que você vai fazer galera, esse glitchzinho aí, ruê, ruê Você vai precisar de um carro, você vê que o carro já está ali ó, estacionado, você vai estacionar o carro de ré, você precisa já estar com a arma em mãos, como eu estou aqui agora E o que você vai fazer galera, é muito simples cara, você vai subir aqui ó, aqui vai ter uma entrada localização secreta, beleza, caiu aqui para o clube de strip, vai aparecer aquela mensagem lá ó Você não pode entrar nessa área VIP sem uma dançarina, ele vai ficar meio que andando sozinho ó, está andando sozinho Parou de andar, o que você faz galera, você coloca em primeira pessoa, beleza, coloquei aqui em primeira pessoa, você vai precisar vir aqui ó, nesse canto aqui galera Ó, eu tentei aqui na frente, não dá certo, buga o personagem, você precisa vir aqui no canto ó, nesse canto aqui ó, da dançarina Quando ela estiver chegando ali, você coloca para a direita, beleza, olha só Agora é só você apertar aí ó, o xzinho para você dar as armas aí ó, para a vida, toma arma, toma arma, vou apertar o quadrado, fica a arma lá Fica a arma bugada com dinheiro na mão mano, que loucura velho Um glitch aí, não acrescenta nada galera, mas é muito insano, muito foda de você fazer aí, achei muito louco Bom galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí, desse glitch, huê huê E se gostou, clique no gostei, adicione os favoritos, se inscreve no canal para mais vídeos Obrigado aí galera, por assistir, até uma próxima e falou